E aí pessoal, tudo certinho? Gente, olha só Ontem Nós estávamos ali tomando café Na nossa cozinha, olhando para a janela Quando aqui, ó Nessa árvore, mais exatamente aqui assim Apareceu, gente O casal de Tucano Do Bico Verde Lindos Tem gente que chama até de Tucano Gaúcho, né? Gente, é simplesmente fantástico Por isso que a gente vem morar no sítio Para ver essas coisas assim, ó E mostrar para vocês Gente, eu sou apaixonado por essa vida Eu sou apaixonado por essa vida Foi ontem bem que assim Aí eu filmei Só que pena assim que Eu estava mais ou menos Eu e minha filha Pequeninha A Vivi Gente, a gente estava aqui há uns 10 metros Eu não quis chegar muito perto, né? Eu quero que eles venham Continuem nos visitando aqui Porque é muito legal É muito lindo É lindo, 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 lindo Talvez vocês conheçam mais assim O Tucano Toco, né? Que é mais conhecido Mas assim, ó Bom Nossa vida no sítio Olhem só como é que ficou o vídeo Dos Tucanos Do Bico Verde Bem quanta gente está vendo ali Olha ali Olha ali Que benção de Deus Que legal É uma obra de arte Olha ali, gente Está vendo bem, filha? Mas é claro que assim Ah, isso é demais Olha ali Olha É até de costas Que coisa mais linda Tô É Está vendo?